Deportado! Você não pode manter meu passaporte É meu passaporte, não o seu Perrengue da viagem parte 1 Não vou falar cheque não, porque já enjoou O dia... Hã? Tu vai trabalhar sem meu negócio, pô Eu tava falando com eles Hoje eu vou contar pra vocês Aquela história que todo mundo quer saber O dia que eu fui deportado e tomaram meu passaporte Me bateram, como foi Eu tinha entrado no Congo e tava voando do Congo Brazzaville para Kinshasa Que é a capital da República Democrática do Congo Eu consegui entrar no Congo com vista de trânsito E aí eu ia tentar a mesma coisa No Congo Kinshasa Inclusive eu tinha uma pessoa lá pra me ajudar Nesse visto lá em Kinshasa Quando eu peguei o avião que eu cheguei lá no aeroporto Que eu desci, tava tendo uma operação Policial com um exército Francês no aeroporto, a bexiga toda E aí quando eu cheguei na imigração que ele fez Visa, Visa e eu fiz No Visa, Call, Call, Call E aí eles não queriam me dar o telefone Pra eu poder ligar com a mulher que trabalhava lá no outro setor Pra que eu ia me liberar com o visto E eu, não, o meu visto tava com ela, tá com ela Tentei explicar lá, juntei francês, juntei com o inglês, juntei com tudo Só que tava tendo uma operação policial muito forte E aí o pessoal via a movimentação Me deportaram e me mandaram de volta No mesmo avião que eu cheguei Só que esse avião não tava voltando pro Congo Tava indo pra o Togo, né? E aí quando eu cheguei no Togo A companhia aérea falou o seguinte, ó Você vai ter que pagar uma multa de 5 mil dólares Porque você foi deportado E a gente teve que levar você pra outro país E eu fiz, não, mas eu não tenho esse dinheiro e tudo isso e tal Eu não tinha que pagar essa multa Mas a companhia aérea tava querendo lucrar em cima de mim E aí o que foi que aconteceu? Eu disse que não ia pagar aquela coisa toda e eles tomaram meu passaporte Eu já entrei no Congo Já saí do Congo, o Congo tá ok Na República Democrática do Congo, quando eu cheguei Houve um desentendimento lá entre o pessoal da imigração Entre tudo o que aconteceu Porque eu cheguei pra pegar o Vision Arrival Feito eu consegui no Congo Chegou lá, eles não quisessem lá, tentaram me extorquir dinheiro Depois eu vou falar sobre isso, tentaram pegar dinheiro E mandaram de volta no avião da companhia E aí eu vim pro Togo Ou seja, eu já ia vir pro Togo de qualquer jeito Chegou aqui no Togo, passei da imigração E a companheira segurou meu passaporte Disse que não vai dar o meu documento oficial O meu passaporte Que segundo a Convenção de Viena Eles não podem fazer Isso é um crime Isso é um crime Como sem meu passaporte eu não poderia nem sair do aeroporto Só que foi o que aconteceu Ela chegou e fez Ah tá bom, vá, me dê seu passaporte Que eu vou passar aqui na imigração com você E libero você Só que na verdade Ela queria passar na imigração E segurou meu passaporte Foi o que aconteceu Ela segurou meu passaporte Eu queria me liberar Só queria me liberar se eu pagasse o valor da multa E aí eu comecei a ficar desesperado, desesperado, desesperado E teve uma hora que o passaporte tava assim em cima da mesa, né? Eu olhei assim pro passaporte O passaporte olhou pra mim Eu falei Rapaz, eu vou pegar esse passaporte e vou sair correndo Vê o que dá na cabeça do ser humano, né? Por quê? Quando eu meti a mão no passaporte Chegou três cabos Me derrubou dentro do aeroporto Aquela agonia toda Pense no ribuície Os caras começaram a me bater Foi uma agonia, meu amigo Tomara Quase que rasgava a folha no meu passaporte Galera, acabaram de me bater aqui, ó Olha como meu cabelo tá O cara me derrubou ali Na hora que eu vi o passaporte civil na mesa Eu fui pegar o passaporte Quatro caras vieram em cima de mim Acabaram de me bater aqui Eu tô com um policial aqui Pelo amor de Deus Alguém me ajuda, velho Eu tô apanhando no aeroporto Você não pode pegar o meu passaporte O meu passaporte O meu passaporte Não é o seu Não é o meu Não é o meu Não é o meu Não é o meu Você sabe que não pode É por isso E aí Graças a Deus eu fiz uns stories, né? Falando Fiz os stories até com o cabelo assanhado O cara tinha me batido E aí chegou o embaixador do Brasil E me ajudou lá E aí o embaixador chegou O pessoal já entregou o passaporte pro embaixador O embaixador fez assim Mas rapaz Por que você pegou o passaporte dele? E não tem problema Você pode até ficar com esse passaporte Eu faço outro novo pra ele Só que na minha cabeça Não, não, não que eu quero escaribre, né? Mas aí devolvendo meu passaporte E tudo se resolveu Toda a humilhação que eu tenho hoje Eu me senti um prisioneiro de guerra Sério mesmo Nunca tinha sido deportado Foi horrível No avião Me deram comida pra todo mundo Não me deram comida Acho que isso foi a parte mais Mais difícil assim pra mim, sabe? No aeroporto Toda vez que eu parava no checkpoint Tem que dar 10 dólares 5 dólares Eu e eles me estouquiam 5, 10 dólares Ah, se tem o que ir na mala Não tem nada Não sei o que, tá bom, vamos abrir Ó, me dá 10 Senão vai ter problema É um nível de corrupção assim Que eu nunca tenho visto na vida Sério, é um negócio assim Fora do comum E eu terminei ficando lá pelo Togo E depois eu entrei no Congo Veio lá pelo outro lado Que foi pelo Parque Nacional Virunda Na República Democrática do Congo Bom, galera, essa foi uma das milhares de histórias Que eu vou começar a contar pra vocês aqui Espero que vocês estejam gostando desse novo formato de vídeo Um abraço, editor! Vai, acabou Vamos aumentar aqui